Então, o ponto de farm fica exatamente nesse lugar do mapa aqui, ó, tá? Que pra chegar aqui você tem que ter chegado nessa área aqui. Nessa área aqui você vai acabar chegando, aí se você seguir um NPC, né, você consegue chegar nessa área. Então, partindo daqui, ó, eu vou voltar ali atrás pra mostrar pra vocês como faz pra chegar ali naquela área pra fazer esse farm, né? Você vai pegar teu cavalo, vai subir aqui. Só tem que tomar cuidado que no caminho ali você vai dar, vai tomar envenenamento, tá? Então, você tem que tomar muito cuideio com isso. Deixa eu ver aqui, pera, acho que aqui na frente tem um lugar melhor pra pular, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui acho que você consegue fugir do envenenamento se vier por esse canto. Olha pela pista ali, tem um pedaço ali que você vai começar a tomar envenenamento. Então, você vai vir pra cá, ó. Tá vendo? É um caminho paralelo. Aí chega aqui na frente e vai ter... Aqui a fogueira, né? Que não é fogueira, mas eu chamo de fogueira porque é mais legal. Aqui você vai acender ela. Eu já acendi. E aí, aqui começa o farm. Farm louco. Vocês viram aí? Eu tô upando meu personagem aqui só nessa milisquência aqui, como diz o outro. Então, você vem, ó. Até a piscar azul nas costas, piscou, vira e passa. Só toma cuidado. Você vai morrer algumas vezes pra bola, tá? Já vou avisando você que vai ter hora que você vai morrer pra essa bola. Não tem muito... Às vezes a gente erra ali na curvinha, dá uma bobeada. Cara, até agora esse é o farm mais rápido e eficiente que eu achei, tá? Tem aqui nessa área também de você ficar matando uns inimigos, uns baixinhos ali. Mas é treta. Os baixinhos ali, eles são treta. E você tem que ficar andando, demora muito mais, né? Ó. Virou, passou. Se você quiser dar uma esquivadinha. Sabe o que é mais estranho? É que a bola cai no nada e você ganha dinheiro. Não tem inimigo ali, sei lá. É algum bug do jogo. Mas é o que tá me fazendo a festa aqui. Se você tiver paciência... Eu tenho paciência pra fazer essas coisas porque eu gosto de subir. Ó, ó meu nível. Eu já tô nível 52 aí. É, eu tô com uma espada que ela precisa de inteligência. Eu tava focado em destreza e força. Só porque eu tava usando a Uchigatana. Aí agora eu peguei uma Uchigatana que tem dano mágico, né? Quer dizer, agora não. Faz um tempo que eu peguei, mas eu não consegui usar ela porque eu não tinha atributos. Lâmina da Estrela Cadente. É uma Katana. Ela é excelente. É, porque os ataques dela causam sangramento, né? Então, a cada não sei quantos cortes que você dá com ela, você vai dar o dano de hemorragia e tira bastante. Tem alguns inimigos que perdem bastante vida com isso aí. Aí, ó. É só da bola cair fora, você já ganha dois mil. Então, meu amigo, se você já chegou nessa área do mapa aqui e não sabia desse esqueminha, ó, eu tô aqui nessa área aqui de Kailid, tá? Nessa fogueira aqui, é só ficar aqui nessa estradinha fazendo isso que eu tava fazendo aqui, que vocês viram. Tô mostrando aqui que funciona muito bem. Talvez já dá pra subir de nível, ainda não. Mais uma eu já subo de novo, tá vendo? É quase dois mil. E se você tiver aqui, ó... Não sei se você... Se você tiver esse pé de galinha aqui, ó, dourado... É tipo aquele anel pra você ganhar mais dinheiro, né? É só ficar vindo aqui, ó. Acho que dá quase dois mil e quinhentos, acho, de dinheiros. Só ficar fazendo esse Paranauê aqui. Tem que ficar aqui próximo, senão não ganha dinheiro, ó. Dois mil e quinhentos, ó. Tá vendo? Então, a cada duas, você tá ganhando cinco mil coisas, mano. Fica a minha dica aí, então, de farm. Aproveita antes que eu faça um update. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. E paz. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.